O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que vai viajar para a Flórida para avaliar os estragos causados pela passagem do furacão Idália. A reportagem é de Malu Bacarim. Biden viaja para a Flórida no sábado de manhã para visitar as comunidades afetadas pelo furacão Idália. A Flórida avalia os danos causados pelo fenômeno, que foi rebaixado para a categoria de tempestade e avança pela costa sudeste dos Estados Unidos. A Geórgia deve sofrer chuvas torrenciais e inundações nas zonas costeiras, onde moradores já enfrentam cortes de energia. Operações de resgate seguem em andamento na Flórida, mas as equipes enfrentam dificuldades para chegar em áreas bloqueadas pela queda de árvores e por inundações. Em alguns locais, a água subiu até cinco metros. Antes de perder força, Idália provocou ventos de cerca de 100 quilômetros por hora. Autoridades ordenaram a saída de milhares de pessoas, mas alguns moradores se recusaram a abandonar as casas. Cientistas alertam que as tempestades serão cada vez mais potentes por conta das mudanças climáticas.